Voltamos na conta nova, mano, que passou do 70, o que significa, ó, avanço de classe, rapaziada, dá pro alquimista virar criador, a criatura vira o criador, e aí vamos ver se a gente, né, ganha uns negocinhos maneiros, e tamo aqui, ó, com casca de bala, bonitinho e tal, eu virando criador, inclusive, se eu não me engano, dá pra evoluir esse bicho, rapaziada, ele e outros homúnculos também, né, ó, evoluir, mudar a classe pra criador, alcançar o 70, que eu já bati, e fazer a missãozinha, que é a pedra do sábio Mia, e aí todos eles viram uma outra forma e tal, maneirinha, né, ela vira... Pitou, né, pitou lá do Hunter x Hunter, da horinha, né, mano, invocando o gratuito, tá bom, deu nada pra nós, só golpe, só golpe, mano, aqui, vamos ver se vem um petzão bolado pra ajudar nós no combate, na missão principal, na conta principal, se eu for ganhar um pet boladão, tá, foi amarelo, opa, foi amarelo, mano, mas é pra petear, né, acho que tem que ficar vermelho, né, pra ver esses aqui, esse aqui foi só no garantido, que no caso é... Ah, daqui em cima aqui, né, 120 é onde vem, mano, o A é a cada 60, então até que vem bonitinho, né, mas dá 120 que vem o S, mano, demoramos demais lá, tá maluco, pô, nessa aí, vamos ver se ele vem antes, tem que vir, mano, tem que vir, o que tem aí pra no ar, mano? Opa, gosto? Acho que eu não botei carta nenhuma lá ainda, tem alguém saindo no suco, mais uma, o louco, mano, é aí, ó, bom demais, mano, bom, convocação, também tudo feito, vamos umas peninhas que eu posso escolher, bora ativar essa classezinha nova, né, mano, e poder usar certo aqui os golpes, Fala pra vocês, mano, como alquimista, tava bem mais ou menos, mas talvez também porque eu tô rushando aqui só nível, né, mano, e aí faltam outras coisas aqui, né, um equipamento fechadinho, bonitinho, a gente fez uma arma ali, mais ou menos, mas... Naquelas, naquelas, mano, que a gente faz agora, gema da luz, ai, meu Deus do céu, aventureira, eu tô ouvindo, tô ouvindo, mano, chegou a hora, então bora, o chamado de Odinho, vou pra lá, partiu, cadê? Agora, se não me engano, eu posso fazer homúnculo planta, né, também, pergaminho de teletransporte, usei, ferrou, hein, fui pra lá, e caramba, bora virar, tá aqui, mano, esse aqui tá a página inicial agora, né, e o appgader aqui também, que tem muita vantagem neles, mano, aí tu vai tá no nosso link aí, Vai, inclusive, te jogar pra página do evento do appgader que tá tendo, tá, como eles estavam na temática do casamento de Sakura, olha isso, mano, collab com o Tinder, que é você fazendo por aqui, você já consegue o cupomzinho de ter 6 meses grátis de Tinder Plus, mano, casamento de Sakura e tal, geral tá se casando no jogo, vai que você acha a pessoa amada na vida real também, né, mas, enfim, foca aqui agora em ganhar mais benefícios do gameplay, mano, que é 20% de cashback pagando com Paypal, mas tem outras formas também, mano, enfim, aí que eu vou obter agora do cupomzinho do Tinder, clicando aqui vai te dar algumas descrições, né, de como você resgata bonitinho, Aqui pra você já fazer o login, né, baixar o Ragnarok bonitinho, mas recomendo aqui, ó, baixa o appgader, né, depois o HMS Core, o HMS é pra gerar sua conta, na moral, seu perfil, né, bonitinho, vai ficar tudo vinculado, aí sim, você baixa o Ragnarok Orange ROO, que é a versão que a gente joga, tá, não confunde aí, e com isso, ele vai tá instalado através do appgader e lá, na hora de você pagar, por exemplo, você vai poder usar as moedinhas do appgader. Por que que é importante isso, mano? Por que, ó, aí só serve pra Android e no PC você pode usar o emulador, né, e usufruir disso aqui também, mano, 20% adicional de Huawei Points, mano, tá bom? Você consegue pelo Huawei, você vai lá, compra os pontinhos, a moedinha deles, tipo, pegou ali 100, 100 reais de moedinha, você vai ter o cashback ali, né, vai ganhar mais do que você tá comprando, então você consegue, né, comprar um item melhor na lojinha, aí você escolhe a moedinha como forma de pagamento, né, e vai aproveitar esse cashback maneiro demais. E tem, se eu não me engano, 10% se for por Pix, 20% se for por Paypal, várias paradinhas dessas. E aí, descer aqui e clicar pra já baixar as paradinhas, e o Ragnarok também, e vim jogando. Manual com a pedrinha miguiana, hein, rapaziada. Ó, cheguei. Agora sim eu leio, pô, entendeu? Tô dando seu tempo, ó. Ó, pedi mais. Aham, e aí? Boba, Cavaria morrendo, Fenrir, beleza. Tava clicando na tela aqui, ó. É a hora que o jogo, né, dá uma carregadinha, já era. Complete a missão. Leia e saia. Ah, aqui atrás. Leia e mede o pé. Tá, saiu. Eu tava em cima ali, só fica no... Bora, mais um pouco de conversa. Chegamos. Roda a fama. Ponte de poder e fome. Poder da fome, moleque. Partiu no meu caminho, parceiro criador agora, mano. Olha o House Paovo ali, mano. House Paovo. Professor Meteus. Tá. Esse chama aí de fase do Mario 64, mano. Ah, tô com medo. Aham. Ok. Pro lado, né? Não erre, não erre, mano. Ai, ai, ai. Bati. Ó. Olha a portezinha. Negraizinhos pequenos. Caramba, achei que eu tinha ido, mano. Faz isso não, jogo. Qual é? Eu vou seguindo com o meu carrinho da Hot Wheels. Essa máquina, né? Ativado, parceiro. Ih, caramba, meu irmão. O que vai acontecer? Vai ralar isso? Ativou, fui pro céu. Siga pelo corredor, mano. O arquimago, o sacerdote e a galera tá contigo. É nóis. Partiu, Meteus. Missão gloriosa. Tá. Aceito, sim. Juro por Odin. É aqui que as memórias de aventura estão reunidas. Eu vou ter que sair no soco com alguém. Não vou, mano. Elimine monstros. Entendi. Toma, pupa. Tá demorando, hein? Funir. Ah, é o próprio Angelin que tá dando esses golpes? Passei no teste, Valquira? Estou pronto. Ai, meu Deus do céu. Mais monstros. Essa pancada não toma, mano. Não vou mudar mole pra tu, não, filho. Aí, ó. Ah, vou mudar mole nada. Ajude Mia a recuperar suas restrições. Caraca, mano. Poção de homúnculo aí, ó. Isso é pra dar um grau ali, né? Troca de classe. Ah, vai ter. Ah, tá. Não, é porque tá no 70, né? Tem a troca de classe. Clica aqui pra ganhar o bagulhinho de trocar de classe. Tá. Peguei, ganhei. É isso, mano. Deixa eu vir aqui, então. Ver se eu posso... Ih, malandro. 3, 2, 1. O gatinho virou a Neferipto, mano. Ele é o mesmo nível que eu? Acho que sim, né? Tá, não pode aceder o nível. Aí ficou aquele ali. É, habilidades. Mas zerou tudo? Zerou tudo, mano. Desbloqueei todas, mano. Esse é um dano. Esse é um dano que o alquimista vai fortalecendo. Parece ser bom, não? É. Não deve ser bom, mano. Né? Não é possível. Esta é a minha, mano. Essa aí dá pra evoluir também, pô. E a minha classe agora, rapaziada? O mech, né? Eu vou buildar isso, mano. Curando 1% por segundo, aumenta os atributos. Caraca, é isso aqui, então. Esfera Marinha. É 5, mano. É 5. A esfera tem que estar no 5, mano. Não tem como não estar. Pô, isso aqui era pra eu aumentar mais, né? Dei mole, hein? Valeu, dei mole, mano. Por que não precisa estar muito buildado aqui, mano? Eu vou resetar isso aqui e botar uma build decente, hein? Tá maluco, pô. Preparando? Atualizando? Mano, foi bug do Windows, então, mané? Não, cara. Tem que atualizar nada, não, mano. Limpando o quê, mano? Limpando o quê? A bunda do Bill Gates, mané? Tem nada sujo, não, mané? Abriu o PC um dia desses aí, pô. Tirei a poeirinha tudo. Às vezes é isso, né? A poeira protege. Bem que eu não vou nele direto, não, mano. Vou pesquisar logo a build antes. Aí, ó. Calma aí, eu vou seguir o cara aqui. Depois de uma... Formatada no PC aqui, né? Urgente. Vamos voltar, mano, pra nossa build, hein? Né? Pra eu ficar boladão ali, pô. Pra eu bater firme, mano. Bomba ácida e pesquisa instável. É, ficamos devendo, hein? Talvez se eu tirar aqui, né? Pronto. Tá equilibrado. Na direita tem nada, é isso. Caramba, que loucura, hein? Daí, como é que faz, mano? Chamar o homúnculo e não chamar? É a mesma coisa, né? Bota pra cá, ó. Isso aqui é o quê? Criar, né? Criar aqui, ó. Ah, tem uma explosão também pra poder bater firme de carrinho, né? O resto é carrinho, mano. Pô, gol grego? Bacaninha também, né? Mais que isso, precisa não. Show. Agora, ability. Força, força de estresa, né? Resetou tudo. Força. Vai sobrar 81 ali ainda, né? Era no inch, né? Deu pra 26, mano. 58, tá bueno, né? E aí, um pouquinho na destreza. Um pouquinho na destreza, então. Deu até que muito aqui, hein, não? Aí! Agora, se eu botar no automático... Força de estresa e vinte, ó. Outra parada, né? A força ágil, outro negócio também. Bom, conseguimos, mano. Buildamos de acordo com o mestre lá, né? Agora... Caramba, eu gostava mais do gatinho menor, hein, mano? Essa aqui dá medo, velho. Quem viu o Hunter x Hunter aí, né? Ai, caramba. Sai daqui, mano. Que isso, rapaziada? Tá maluco, pô. Meu Deus do céu. Ai! Ai, ai, ai. Chegou a dar um gelo na espinha agora. É... Tá. Dá uma farmadinha pra testar, mano. Quero ver, mano. É aquele que a gente apanhou. Vamos ver se agora a gente bate neles, mano. Pô, se não amassar esse bicho aí, tá zoando. Ele é o quê? 77? Talvez é muito, né? Talvez é muito. Mas vamos lá testar. Vamos lá testar. Primeiro teste. Aqui. Item necessário. Tem que comprar o bagulho. Calma aí. Eu tô só com o item de fazer feto aqui, mano. Ó, esse aqui é de fazer poção. Esse aqui, ó. Embrião, né? Falei feto. Ah, tem aqui, ó. Frasco vegetal. Opa! Dezinho, pelo menos. Disponível pra criar. Caramba, e dá pra fazer um embrião também. Ah, tô com 30, mano. Bora lá. Agora eu posso? Ô, 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 ô. Que isso, rapaziada aí? Caramba, é agora, filho? É agora. Uhul, garoto. É bicho planta, é bicho gato, bicho pet. Cadê? Cadê, mané? Amassar ele, então. Bomba ácida. Ó, bomba ácida não taca fogo, não, tá? Acho que tem que tacar um foguinho antes, certo? Ó, mas... Caramba, matamos imortal aqui agora, mano. Gostei, gostei, gostei. Vem ali, ah, também vou tomar na cabeça aqui, ó. E o carrinho? Não dá mais? Requer carrinho. Ué, não tem mais carrinho? Por que eu não tenho carrinho mais, mano? Ah, é porque eu resetei. Nossa. Eu resetei os status, né? Aí ele tira lá a skill do carrinho. Caramba, tudo errado aqui, meu irmão. O que é isso, pô? O meu carrinho dá bastante coisa, mano. E agora? Modificação do carrinho. Usar. Aí, tô com o carrinho agora. Tô com o carrinho. É... Cadê meu carrinho? Acesso. Isso aqui é as quatro placas, né? Podia botar coisa lá, hein, mano? Pra não ficar pesadão, né? Os troços aí de material pra fazer poção, né, mano? Ó, são esses aqui específicos, ó. Mas por enquanto não. Por enquanto estamos de boa. Vamos pra ele de novo lá. Cadê? Pô, tá botando legal, né, mano? Eu não apanhei nem... É, é, é... Sem usar a plantinha. Nossa, imagina com ela. Caçar aqui uns bichos daquele, então, mano. No caso, os caras da pedra gigante, né? O pilar do zongueli. Aí, ó. Achei alguns aqui, ó. Caramba, é muito, hein? Vai dar ruim. Não, não, não. Tem que ter... Calma aí, pô. Eu perdi a no X1, entendeu? Eu vou usar o X3 agora. Vem que aqui dá, hein? Bomba ácida. Cavalo de pau. Explosão de carrinho. Bomba ácida. Cavalo de pau. Bomba ácida. Pau de cavalo. Cavalo de pau. Caramba, eu vejo um poder agora no boneco, hein? Só que aqui era pra tá pegando fogo, rapaziada. Fogo grego. Pegou fogo? Ó, pegou fogo. Vê se agora vai dar mais dano. Tipo, dano final, né? Porque, na real, eles são de fogo, esses bichos aqui. Ó, ficou roxo ali o bagulho. Monstro planta de novo, ó. Não morremos mais. Cadê os buffs do Monstro planta aqui, mano? Defesa. Restaura PV. Defesa e tem atributos. Benefício exclusivo para jogadores. Abri caixa de presente. Caramba, tem um atributo secreto ali, mano. Aí, tamo aqui de boa sem morrer, mano. Então, beleza. Caramba, tamo enfrentando aqui 3, 4 requiem aqui sem morrer, mano. Uh, agora sim, hein? Sofri ali do 40 ao 70. Foi muito rápido, porque tá com boost aqui, né? Mas seria meio sofridinho, tá? Do jeito que tava. Agora, com o Monstro planta. Pô, aí é o bicho, mano. Mano, nos falta um teste só que também amassou a gente. O lendário. Louva a Deus. Cadê o gafanhense? Ah, eles aqui, rapaziada. Deixa eu pegar um deles aqui, ó. Separadinho. Caramba, é muito gafanhense. Meu Deus do céu. Aqui, achei. Nossa. Fala comigo, moleque. É o X1, mano. Do século. É isso. Vai cair. Vai cair. Nossa, ele bate, hein? Mas porque tem uma mosca aqui também junto, né? Picho bate, hein, mano? F, F pra ele, rapaziada. Tudo nosso, pô. Tá, agora um gafanhoto e uma flora pra ver, mano. Ih, o pet bulldog morreu, rapaziada. Tancou muito pra nós. Dois gafanhoto nas tancas. Olha isso, pô. Que isso, malandro! Zerando o jogo. Morreu mais um pet nosso, hein? Os caras são assassinos de pet, mano. Bora, Lontra. Me carrega. Ah, tão amassando, mano. Só os pets que tão morrendo tudo, né? Mas a gente tá forte aqui, pô. Canção de nada, Lontra. Aí, já partiu pro outro. Trocação pura. Não tamo morrendo. Sem food, sem nada. Agora tamo morrendo. Não sei o que houve, não. Mas a gente tava morrendo. Voltou a não morrer de novo. Caramba, é o bichinho que bate e... Segura a onda, mano. Aí, ó. Só tem que achar um pet decente que não morra. Pô, gostei, hein? Olha lá. Pet eu quase não tenho mais, né? A mulher gato do Hunter Hunter aqui, ó. Monstro também. Vida quase cheia junto comigo, né? Mas os pets tudo mortos, ó. Lontrinha quase indo de Vasco. Só tapa nas costas aqui, mano. É cobra bater, né? Flow, tudo bate também. Isso é de graça. Olha. Eita, por quebrando. Não, vou morrer. Vou morrer, vou tomar um tapa. Para de andar no meio dos bichos, mano. Pera aí, mano. Pera aí. Agora tamo no risco. Tamo no risco. Slude, partiu. Tá, tamo vivo. Comecei a tomar tapa de 50 bichos aí também não. Oita, caramba. Que é isso aqui? Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.